Abertura Spray de próprio gengibre Eu tenho spray em casa Vou comprar gengibre também Mas não está nem doendo Ela doeu bastante uns dias Parou de doer E agora está assim Deve me falar pinga com mel Tequila com limão Vocês só sabem isso, gente Eu não bebo Deve me falar pinga com mel Cebada Tequila com limão Aí não dá, pô Obrigado, Jota Obrigado, meu querido Aguardente de hidromel Meu Deus do céu Cara, o cara aqui me conhece Para ele favoritar a nômade Ele me conhece E sabe que eu não tenho ido bem Nos nômades, né Mas vamos lá Calma, calma, calma Calma que vamos voltar Eu era o rei do nômade Agora o rei do MR O nômade não encaixa mais, né Não encaixa mais Ah, cara Para com isso Esse homem aí, cara De Teltão de novo O italiano está bom, né Ele joga muito nômade, cara Ele joga muito nômade A última vez Eu dei uma espancada nele No começo, né Mas bati doído, cara Fui bem contra ele no começo Mas, meu amigo Ganhar desse homem aqui É muito difícil, cara Bati doído nele no começo, cara Fui bem Ele é alto, né Está alto ainda ele Uns 500 já, né Mas fui bem Todo empolgado Mas entreguei o jogo De uma forma Que me deu Eu dei uma tristeza E eu estava com uma Cid boa também Era o quê? Ele era italianos? Eu acho que era italianos, cara Eu acho que era italianos Que eu joguei contra ele Eu acho que foi italiano X deltão também Eu acho que foi isso Eu estava ganho, cara Eu estava ganho Sabe aquele jogo Que você olha e fala Cara Tem como perder Então vamos ver Se vai se repetir Mas foi italianos sim Italiano x deltão Estava ganho Entreguei, cara Pensando em uma coisa Um pouquinho diferente, né Mas por que eu vou mudar Se na outra eu ganhei, né Opa Esse é primeiro Boa 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 Passamos bem de novo, hein Quase um viu Aqui o homem Não fez o DC E agora tá bom Ele me viu? Não me viu não, cara Você me viu? Dizem que ele é meio tóxico, né Projeto belga, né Dizem que ele é meio tóxico, né Eu queria fazer um, né Eu queria fazer um, não tem jeito Eu tenho que fazer o acilei aqui na B.O Acilei na B.O Acilei na B.O Ah, ele aqui Eu queria jogar Estrategia que eu já joguei uma vez Aí que, cara Brilhei nessa estrategia Cara, dois portos Sem dúvida, hein Eu queria fazer uma estrategia que eu fiz uma vez, hein Prima vez, uma estrategia de dois portos, hein Meu porco Opa Opa Juscelino Juscelino Homem- Aon Já tá aqui Juscelino 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 Eu tô pouco tá ali, sei, sei, já tá aqui Juscelino Deixa eu abrir o meu porto, destruí-lo Posso conseguir Deu um ouro, um ouro, ah tem um ouro Deve ser bem rápido Se não morre, dá para ir um FC Vem, vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim Vim Vim, vim 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 Nossa, o homem veio aqui, me olhou e saiu fora? Nossa, vai ser por causa do coisa dele ali, né? Tá muito perto aqui de mim, né? O homem me olhou e voltou ali, né? Ah, cara, tá de sacanagem também, né? Aí é sacanagem, pô! Aí tem o debulso também, né? O cara tá passando no meio do meu terceiro, pô! Passar no meio do meu terceiro é de sacanagem, né? É de sacanagem comigo, né? Caramba, não vai conseguir o NFC tão rápido assim! Não vai conseguir o NFC tão rápido assim! Caramba, não vai conseguir o NFC tão rápido assim! Caramba, vai, vai! Caedo, 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 caedo! Oh, cara, que torre... Caramba! Tem ouro aqui pra matar, cara! Ail Ail Correto Salve Caedo Ail 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 C'è I Am O impero 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 O impero